Fala galera! Ligadinha no canal MT600! Beleza galera? Aqui que tá falando é o Wagner e o Pedrão! Mano, hoje a gente vai fazer uma brincadeira aqui no canal muito da hora, que a gente tá tentando fazer faz um tempão, tá ligado? Mas nunca dá certo, e hoje tenho certeza que vai dar. Tente não rir! Tente não rir, mas só que é diferente, mano. Aqui a gente vai fazer as palhaçadas pro outro rir. Se o outro rir, a gente anotou três desafios aqui, né Pedro? É. Foi foda esse desafio aí não? Mais ou menos. Olha cara, se você me trollar, você vai... Vem, mas o meu desafio tá louco galera, vocês vão ver. Eu tô ferrado. Tipo assim, não tem como, mano, a gente vai pagar, né? A gente vai ter que pagar. Eu tô ferrado. Tá ferrado? Então beleza galera, acompanha o vídeo hoje aí, que tá da hora, né Pedro? Vai! Bora então! Vem, pode vir. Vem, pode vir. E agora eu não achei graça nenhuma, galera. Vem, pode vir. Vem, pode vir. Muda teu jogo. Vem, pode vir. É verdade É verdade O que você gosta? O que você gosta? O que você gosta? O que você gosta Deu uma risada, tá ligado? Mas vem aqui, Pedro. Deu uma risada, mas é tipo assim, foi mesmo mesmo, né? Melhoram na próxima, mas já tá valendo o desafio, então... Que desafio você vai lançar? Desafio é... Posso escolher? Um, dois, três? Não, eu tenho... Posso escolher? Tá bom, pode. Deixa eu ver, eu quero dois. Se dá um tapa? Olha a câmera. Se dá um tapa na cara, forte? Você me dá? Não, se dá. Eu, batendo em mim? Com um tapa forte, bem forte. Eu ou você? Vai você mesmo. Eu mesmo? Então vai, então. Eu já me dei um tapa também, eu já fiz bem assim comigo. Apresentando... Magneeeer... Md600! Oi, gente! Cheguei, galera! Ai! Galera, eu falo uma parada pra vocês quando... Muito louco, tá ligado? O dia mesmo eu pego na minha frente, tá ligado? Quando sim, brother! Oi, galera! Oi, que jacho! É que eu tomei uma espinha ali, tá ligado, brother? Eu tomei uma espinha ali. Sabia? E ai ficou mesmo assim, ó. Meu... Meu... Meu grogue, tá ligado, brother? Meu groguezinho! Daí eu voltei ao normal, né, cara? Tá ligado? Que o bagulho é louco, né, mano? Pro seu excelente eu vou levar vocês pras ideias, tá ligado? Que o bagulho é louco! Ganhei! Ganhei! Ganhou nada! Ganhou nada, você riu, rapaz! Eu não riu, não! Galera, vocês viram que ele riu. Ele riu. Eu não fiz assim, ó. E o fim... Escolhe o desafio. Um, dois ou três. Eu tenho que escolher, você perdeu? Você aqui também. Você perdeu, eu não vi. E o seu riu, rapaz. É... Um, dois ou três? Três. Três? Então, galera... Vai logo! O desafio, três, mano. Para a nossa brincadeira aqui, tem certeza que é o três? Quer mudar? Três mesmo? Dois. Dois? O dois? Quer o dois? Três. O três mesmo? Então, galera, o desafio três que eu vou lançar para o Pedro é ele colocar a cabeça no carvão. Aí, galera, vou apagar o desafio aqui. É bem fácil, é bem de leves. Não, não, não. Levanta para cima. Hã? Não, não é assim. Tem que virar assim, ó. E chacoalhar. Ah, virar. É. Então, né, vamos de novo. Coloca, a cabeça fecha. Coloca, eu até respirei. Isso foi, eu respirei mesmo. Meu, ficou parecendo um Wolverine, cara. Veja bem. Então, galera, o desafio cumprido aí do Pedro, agora é minha vez de reagir às palhaçadas dele. Vamos ver. Ai, amor, por que você não tomou banho hoje nesse piso do meu dedo? Que lento. Vai tomar banho logo, ceboso. Ai, eu... Não tem como ir, cara. A Cris Lange é muito foda. Respeta, bebê. Até meus peixes parecerem verdade, porra. É louco mesmo. Mano, não tem como não rir, velho. É muito engraçado. Agora, qual que vai ser o desafio? Você já foi o desafio um, né? Ou dois que eu falei? Vem aqui perto. Já foi o dois. Já foi o dois? Já foi o dois. Deixa eu ver. Você quer escolher ou escolha? O um ou o três. Deixa eu ver. O três. Fala o desafio. Quero três. Quero três, cara. Foda. Tá bom. Beber água da piscina suja. Ah, meu caralho. Sério? Eu falei. Mas aquela água lá tá foda, mano. Cara, eu falei, eu falei. Que merda. Olha, eu dei outra chance e não quis. Culpa dele. Só beber água da piscina. É, meu caralho. Galera, agora vamos ver o Wagner bebendo água da piscina aqui. Olha como é da piscina. Mano, o pior não é nem de ter água, cara. Olha, filma a água, Pedro. Como que tá? E o pior é quem jogou é coisa. Ele atacou coisa de limpeza de carro dentro. Lá. Água suja ainda. Vai ter que beber. Será que vai fazer mal, Pedro? Não sei. Ainda vai ter meu guspe. Vimos bichinho lá dentro, Pedro. Ainda vai ter meu guspe. Nossa, que filantra, mano. Meu, mano. Vou ter que beber, então? Vai. Bebe aqui, ó. Bebe aqui, ó. Bebe aqui, ó. Onde tá meu guspe. Não, isso não. Bora. Um gole só. Um gole. Ó. Mas vai ter que gulir? Tem que gulir. Já que ele pagou, então nós vamos pagar também, né? Eu vou pegar uma parte quinta. Florinha assim, né? Não, muito ainda. Assim tá bom, né? Ó, galera. Cara do céu. Nossa, velho. Eu tenho que tomar mesmo? Vai, tem que beber. Ah, que bebe. Ah, que bebe. Nossa, cara. Bota só aí de perto, vai ver. Você vira um animal aí. Meu Deus, cara. Não, deixa experimentar também. Deixa experimentar também. Deixa experimentar também. Você vai tomar? Vou experimentar. Se você fazer mal, cara. Vou. Deixa experimentar. Meu, muito ruim, cara. Meu. Vai tomar mesmo, meu louco. Deixa falar comigo e gravar. Vai, gente. Vai, gente. Como eu sou um bom amigo e um bom filho. Você vai tomar também? Vai tomar? Não. Não. É louco, cachorro. Tomou mesmo. Vamos voltar lá pro desafio. Vamos ver. Vamos ver. Eu apresento o especial Wagner da MT600 com a sua trolagem que eu acho que... Ah! Então, galera. Mano, vou contar a história pra vocês aí, Pedro. Tem uma bagulha, né? Vou sentar aqui nessa cadeira aqui, tá ligado? Vamos ver se... Que merda, mano. Que merda, cara. Que verdade, velho. Pô, machuquei tudo, cara. Que coisa de louco, né, velho? Imagina se nós tivéssemos uma cadeira assim, cabeça de televisão, tá ligado? Cadeira, cabeça de televisão. Daí, tipo assim, fica uma cabeça de televisão assim, daí você vai assim, ó. Que ruim, né, gente? Aí você vai e não consegue passar, tá ligado? Não consegue passar do bagulho. É um lixo, cara, né? Então, né, rapaziada. Vamos apelar então, né, mano? Então, vou contar uma história pro Pedro, tá ligado? Um dia eu tava lá, meio de boa assim, né, Pedro? Aí... Fui indo assim, fui indo, fui indo e não cheguei em lugar nenhum, cara. Nenhum lugar nenhum, cara. Você acredita? Daí eu peguei e liguei pra minha mãe, né? Falei, ô mãe... É... Olha se eu não rio, você vai ter que pagar sua... Ô mãe, é verdade que você... Quando você foi dormir, você... Peidou? E ela falou, ai meu filho, peidei sim! Mas como que foi, mãe, teu peido, mãe? Ah, meu filho, foi um peidinho meio gostoso, tá ligado? Eu tava indo assim, sentei na cama, soltei aquele... Soltei aquele peidão... E já era! Aí a mãe, eu peguei... Ô, manhinha, então, manhinha, eu falo o seguinte... É... Quando você peidar, você gosta do cheiro pra mim? Que eu também quero cheirar teu peido. Eu gosto de cheirar teu peido, manhinha! É mesmo! Ela... Daí ela... É mesmo, mãe! É meu filho! Então tá aqui que eu tenho um monte de bosta pra você cheirar! Então eu tenho um monte de bosta! Pra você cheirar, tá ligado? E eu falei... Ô, manhinha, então beleza! Não vou nem jantar hoje! Não vou nem jantar pra comer sua bosta, tá bom? Daí ela falou... Diz, meu filho, venha! Vem que tem cagadeira da bola! Ai, beleza, né, mano? Ai, que credo! Ai, beleza, né, mano? Ai, que credo! Ai, cheguei lá na casa da minha mãe, né, pra jantar. Sentei na mesa. Fiquei igual aquele burro do Shrek. E ela falou... O que você tá fazendo, meu filho? Eu tô lavando a mão na merda! É, foi sem graça, mano. Não consegui fazer ele rir. Mas tem mais dois minutos ainda. Toma, rapaziada! Aí, vamos contar uma história pra vocês aí. A gente tava lá no exército, tá ligado? Vibrando, né, mano? É, riu, mano! Riu! Riu, galera! Vocês viram que ele riu! Não adianta mesmo! Eu segurei! Eu segurei... Só nessa câmera aí que gravou, da minha, do meu celular, parou. É... Não deu tempo pra gravar, mas eu ri. Então, você vai ter que pagar a prenda, né? Vai ter que pagar o desafio. É. Então, vai lá! Qual que você quer? A um ou a dois agora? Dois. A dois? A dois? Tem certeza? Você é foda, né? Um ou dois? Decide! Dois! A dois? Beleza. Vai cumprir, então, o desafio dois, Pedro? Boa! Então, beleza. Então, pega o teu celular da tua avó... Do teu celular. Você vai ter que ligar pra tua avó e falar que você é gay. Que sacanagem! Que sacanagem! Que sacanagem na cara! Vai! Liga no WhatsApp dela! E aí, galera! Vou deixar... Vamos pausar aqui. Agora que ela chamar, nós volta aqui. Vai ter que ligar, Pedro! Não adianta! Agora o desafio, mano! Alô! Oi, vó! Oi, vó! Oi, filho! Tudo bem, mamãe! Tudo bem! Tá aqui com o Viner? Eu acho que eu sou gay! Eu acho que eu sou gay! Ah! Funcionou! Não funcionou! É uma tronagem, mano! Olha ele aqui, ó! Era o desafio, sogra! Ele cumpriu! Tá feito, já! Desculpe que eu vou dar você, vó! Tchau! Então, rapaziada! Como a bateria do celular dele acabou, né? Aí agora a gente vai ter que pegar e fazer o... Vamos já jogar de uma vez o terceiro desafio, né? Opa! Que o meu é o primeiro, né? Que eu já executei os dois, ele também executou os dois. É. E agora falta o último desafio. Daí a gente não vai gravar, fazer rir nem nada. A gente só vai cumprir o desafio. A gente não fez a primeira. A gente fez a terceira e a segunda. Nós dois não fizemos a primeira. É, verdade! Dos dois, dos três desafios a gente não cumpriu a primeira. E a primeira era mais fácil. É, a primeira era mais de boa. Então agora vamos ver aí. Vai, qual que é o teu. Que daí eu já vou cumprir. Pular na piscina. Nossa! Cara, ele pode pular na piscina, velho! Sem camisa, sem calça, só de cueca, né? Só de cueca. Sério? Nossa, velho! Esse pé é foda, mano. Só com essa cueca aqui, ó. Tá, beleza, beleza. Então, vou cumprir. Calma, agora eu vou falar o meu, pra daí você... Pra ver se eu faço o meu primeiro ou eu faço o teu. Vai. Então, o primeiro desafio dele era pedir o ovo pra vizinha. Ovo pra vizinha? Aham. E eu vou filmar ainda. Pra esse vizinha? Pra qualquer uma. Quer cumprir agora? Eu vou cumprir agora. Então, pera aí. O Pedro vai cumprir o desafio aí. Quer pedir o ovo pra vizinha? Vamos ver se ele vai ter coragem. Fez curtido. Vizinha. Vizinha. Oi, vizinha. Vizinha. Oi. Vizinha. 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 Você dá uns ovos? Um ovo? Você tem ovo? Hã? Você tem ovo? Não. Só quero um. Vamos, Jorge. Vamos. 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 Não, mas... Vezinha. 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 Vamos. É foda, mano. Como se não deu um desafio. Cê é foda, né mano? Você cumpriu o meu? Não conseguiu o ovo, mas pediu, galera. Valeu, valeu, valeu. Agora eu vou cumprir o meu, né? Vamos lá, Pedro? Então, galera, Pedro ali cumpriu o desafio. Ah, olha, agora eu botei em firmeza. Ele foi lá e pediu o mesmo ovo pra piscina. Então, eu tenho que cumprir o meu, né, galera? E o desafio dele é pular na piscina de cueca. De cueca, né? Vai aparecer a cueca. Olha que cueca, amor. Olha que cueca. Olha que cueca. Nossa, vem cá. Nossa, vem cá. Maravilha. Não vou saudar, né? Não vou saudar, né? Não vou saudar. Não vou saudar, né? Não, não vou saudar. Não, não vou saudar. Vamos encerrar o vídeo aí, Pedro? Vou encerrar o vídeo por aí, né? Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar com a bunda no parque. Beleza, galera? Então, esse daí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi o desafio. Se você quiser a parte 2 desse vídeo, deixa 70 likes aí no comentário, no like aí, beleza? E daí a gente vai fazer o segundo vídeo. Valeu!